Ô Jonas, será que o povo vai ficar com medo? Não vai, né? Então vamos contar. Bora. 3, 2, 1... Aô, povo bom desse meu Brasilzão! Você conhece o caso do Curupira? Eu conheci a história do Curupira através do meu avô, que tinha ascendência indígena. Um dia, ele me sentou no colo e contou assim... Existe uma lenda sobre um ser que aterroriza qualquer pessoa que entre na mata para derrubar a árvore ou então caçar animais. Caçadores, madeireiros, linhadores e até índios. Este ser se chama Curupira. Tem o corpo de um menino bem baixinho, cabelos vermelhos, dentes verdes, muita força física e os pés viradinhos para trás. O danado é capaz de matar, se for preciso, para defender a floresta. Por isso, muitos indígenas, quando querem entrar na mata para caçar alimento para a tribo, oferecem presentinhos para ele na entrada da floresta, para que ele não fique se sentindo ameaçado. O meu avô me contou que um dia ele sentiu a presença de Curupira quando precisou entrar numa floresta. Disse que ouviu um assovio longo que deixou ele atormentado. Por quê? Porque não era possível saber de onde vinha, porque o assovio vinha de todos os lados. O danadinho, além de ter os dois pés virados para trás para confundir os caçadores com suas pegadas contrárias, pode também se transformar em qualquer animar, confundindo ainda mais o caçador e deixando ele perdidinho da sirva pela floresta. Com meu avô, não aconteceu na dica de nada de ruim. Por quê? Porque o Curupira só faz essas coisas com quem caça apenas por prazer ou por mardade. Mas não faz nada com quem caça por necessidade. Como meu avô só caçava para alimentar sua tribo, o Curupira respeitou. Depois de me contar essa história toda, meu avô me ensinou um segredinho que eu vou contar para você também. O ponto fraco do Curupira é a curiosidade. Então, para escapar das armadias do danadinho, a pessoa deve fazer um novelo com cipó bem enroladinho, sabe? Fazer um nó numa das pontas e esconder bem escondidinho assim. Por quê? Porque o danado, muito curioso que é, vai ficar entertido com aquele enrolado de cipó tentando encontrar a ponta. E aí, enquanto isso, a pessoa pode picar a mola. Ou seja, sorrupiar, dar no pé, no penote, fugir. E você que está me ouvindo, tome cuidado quando entrar numa floresta para não confundir o Curupira com outra ser da floresta, a caipora. Porque essa é outra danada. Se você gostou do vídeo, deixa o seu troféu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho cinza escuro para receber as notificações e compartilha com a aparentada toda. Um abraço do Anacreto! E aí, Tchau, tchau.